Oi Tiago, bom dia, bom dia aos ouvintes. Bom, agora há pouco a gente teve a confirmação da ida das tropas israelenses que vão deixar aqui Brumadinho. Essa confirmação foi feita pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Em nota eles disseram que as tropas israelenses estão sendo homenageadas nessa manhã pelo Corpo de Bombeiros e que em breve, ainda hoje, elas deixarão aqui Brumadinho. O motivo ainda não foi dito, ainda não foi declarado qual é o motivo, mas a gente espera que em breve, aqui na próxima coletiva que acontece aí por volta das 11 da manhã, a gente tenha essas respostas. Lembrando que os trabalhos aqui em Brumadinho continuam, além do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a gente tem o auxílio das tropas dos bombeiros de São Paulo e hoje a gente terá chegada aqui das tropas de Santa Catarina e do Espírito Santo. Tiago.